Eu sou jornalista e eu cuido de um portal desde 2008 que se chama startupi.com.br e nasceu para olhar para startups no Brasil, negócios inovadores feitos com tecnologia aplicada e há quatro anos era uma coisa tão difícil de se falar até, você não tinha uma comunidade, você não conseguia identificar um mercado relacionado a isso, mas graças a uma série de iniciativas de várias frentes e algumas delas representadas aqui, hoje já se tem uma noção, praticamente uma noção popular já, de que dá para empreender e inovar com tecnologia e que esse tipo de negócio tem uma lógica própria. Já dei uma série de cursos sobre isso e ajudei a escrever livros sobre isso, a gente faz eventos sobre isso toda hora e deixa eu apresentar as outras pessoas que vão participar comigo desse painel que se chama Startup Mania, mitos, verdades e exageros. Bom, quem de vocês é o mito, quem de vocês é a verdade, quem de vocês é o exagero, obviamente não é essa separação. Está aqui com a gente o Felipe Matos, que é fundador do Startup Farm, que é um programa de educação e aceleração de startups que já aconteceu em várias cidades. Ele também é diretor operacional ou líder ou responsável pelo programa Startup Brasil, que é uma iniciativa que talvez vocês tenham ouvido falar, já que é do Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação e está prestes a divulgar os selecionados da primeira turma. A gente tem o Eiran Cimes, que é administrador, especialista em gestão pela FGV e ele é um feeder do ecossistema de startups aqui em Pernambuco e ele fez questão que eu falasse a palavra feeder. ele tem cara de tecnologia, na verdade ele é um fomentador, articulador, impulsionador, ele é gerente de empreendedorismo no Instituto César e também fomenta empreendedorismo no Porto Digital como um todo e, bom, em todo o Estado, o que significa que ele deve estar bem ocupado. A gente tem o Márcio Brito, que é finalmente um nerd, porque ele é cientista da computação, estou correto? Olha, um cientista da computação e ele é de Brasília e ele também estudou bastante marketing, na verdade ele é mestre em marketing e ele é coordenador de economia digital para o Sebrae Nacional, que é uma entidade que apoia empreendedores já há várias décadas, quatro décadas já no Brasil. Então, ele já trabalha no Sebrae há mais de 40 anos, não, não, ok. O Sebrae tem 40 anos e há poucos, há dois anos, vem olhando para startups também, três anos, dois, três. Também temos aqui o Léo Uchoa, vamos ver, vocês acham que ele é nerd também? Ele é empreendedor, há 17 anos. Caramba, você já fez muita empresa, fez muito negócio já. Eu soube que você passou os últimos anos fora do Brasil e não foi no mítico Vale do Silício. Quero saber aí de que forma você vem fazendo negócios e se envolvendo com outros empreendedores também, porque todo mundo está aqui não só porque é um empreendedor, mas porque está inserido nesse mercado e é considerado pela opinião pública da área como especialistas no assunto, né? E eu queria já começar esse painel sobre verdades, mitos e exageros perguntando, existe isso, ser especialista em startup, ser especialista em empreendedorismo, inovação? Qual é a diferença entre alguém que é e alguém que não é especialista em startups? Eu queria começar assim já. Quem vai ser o primeiro a esquentar os motores aí respondendo isso aí? Alguém assumir aí, pô. Ou o Márcio vai encarar a bronca. Bom, bom dia, bom dia a todos. Eu vou pegar um pouco da parte mais fácil aqui, porque eu acho que essa coisa de... Essa coisa de mitos e startups, a gente fala mais com essa galera que trabalha e vive isso na prática. Eu vou conversar um pouquinho sobre o empreendedorismo e aí pegar um pouco do último painel aqui, do primeiro painel do Silvio Meira e que mostra um pouco dessa... Você acha que os mitos já estão a ver no empreendedorismo em si? Sim, sim. Eu acho que as coisas estão se transformando. Se a gente fosse bater esse papo há 10 anos atrás, a gente estava falando de um empreendedorismo por necessidade. Se a gente falasse há 5 anos atrás, a gente estava falando de empreendedorismo por oportunidade. E hoje, falando aqui com essa galera, a gente vê essa molecada aqui sentada nos painéis, eles estão falando de empreendedorismo por opção. As pessoas já querem fazer isso e já podem fazer isso. Quem aqui quer empreender por opção? Vocês querem fazer isso. E vocês vieram aqui para se capacitar, para buscar informação, orientação, é isso? Poderiam estar em casa, jogando, poder estar na escola. E o que o Silvio falou aqui, essa coisa da inovação e empreendedorismo hoje ser a mesma coisa, é basicamente isso mesmo. As pessoas precisam inovar para fazer a diferença. O conceito que eu uso de empreendedorismo é fazer a diferença, é uma coisa diária. É uma vivência diária onde você precisa fazer a diferença todos os dias. É algo muito difícil de se fazer, mas é algo muito legal de se fazer, muito recompensador. Enquanto o SEBRAE, e aí um pouco dessa experiência dos 40 anos, da instituição em si, o nosso objetivo é trabalhar com a competitividade das micro e pequenas empresas, dos pequenos negócios no país. E fomentar o empreendedorismo nessa base. Então, é prepará-los para que isso aconteça de uma maneira ou de outra. Acho que aqui merece uma pergunta. Fazendo um parênteses. Uma das coisas que mais se fala nesse meio de startups é em validar suas ideias, validar suas hipóteses de negócio. Deixa eu perguntar aqui, se todo mundo concorda, que isso que ele falou aqui, isso que a gente fez aqui, perguntar para as pessoas, é uma validação de que realmente hoje as pessoas querem empreender por opção, correto? Isso é uma validação. As pessoas disseram que sim. Estou aqui por opção para me orientar. Não deixa de ser uma validação. Eu quero que você me diga agora se é diferente, por exemplo, já faz 40 anos que se ajuda empreendedores no Brasil. Pelo menos 40 anos pelo Sebrae. É diferente ajudar um empreendedor tradicional e ajudar um empreendedor que está afim de fazer uma startup? Que bicho é esse? É diferente ter uma startup, de ter qualquer negócio? Eu acho que empreender é igual para todo mundo. A vivência de empreender, as dificuldades são enormes para todo mundo, tanto do digital como do tradicional. Acho que a grande coisa, primeiro, é buscar o perfil empreendedor. A pessoa tem que ser empreendedora, tem que buscar isso. E isso se busca. Não é todo mundo que tem isso. Você consegue buscar isso. Entendendo um pouco desse processo, existe uma diferença entre momentos do empreendedor digital e o empreendedor tradicional. Essa diferença de momentos, inclusive a dinâmica dos negócios dos empreendedores digitais são diferentes dos tradicionais. A coisa da validação, a coisa de colocar o negócio na rua, a coisa de fazer acontecer no digital é muito mais simples, tendo a internet como base. Agora, o processo empreendedor, essa coisa da busca, essa coisa de você ser o chefe, o Sebrae está aqui trazendo o conceito do Sebrae, like a voz mais uma vez. É basicamente isso. Você tem que tomar conta de tudo. Se a gente perguntar para os três aqui que são efetivamente empreendedores, eles são tudo, você falou o currículo deles aqui, mas se você perguntar para cada um deles, eles são muito mais outras coisas. Eles são os diretores da empresa, eles são os gestores da empresa, eles que tocam a parte de pessoal, eles que tocam a parte de marketing. Essa dinâmica é a que a gente tem que passar um pouco. Já ampliei a apresentação de vocês. Quem vai fazer um contraponto aí? Vamos começar pelo Eirã, porque ele é aqui da região, é da cidade aí e valida aí para a gente. É verdade que tem bastante gente querendo empreender aqui na cidade, no estado e eles estão conseguindo. Como é que é? Isso eu acho que é uma coisa muito positiva dessa fase que a gente está vendo atualmente. Muita gente querendo empreender, vendo empreendedorismo como uma alternativa ao plano de carreira tradicional, que normalmente seria ser gerente ou ser executivo de uma empresa, isso é uma coisa muito positiva. Então, esse movimento todo, esse startup mania aí mesmo, esse é um ponto que eu acho que é muito positivo. Então, as pessoas estão vendo hoje, além de eu ser trabalhar para os outros, ou querer ser gerente, ou querer ter um concurso público, tem um outro meio, tem outro caminho aqui. E esse caminho é perdoível e, na verdade, na minha opinião, é o único caminho onde você pode ter uma mobilidade social violenta. Mobilidade social é riqueza mesmo. Do ponto de vista, honestamente, é um dos únicos caminhos que eu conheço. O que você quer dizer? Que emprego tradicional requer muito mais de indicação para as vagas? O que eu quero dizer é que o emprego tradicional, você vai ter promoções e tal, mas não vai aumentar a sua renda, você não vai ser um milionário sendo funcionário. Não vai ser. O empreendedorismo é um dos únicos caminhos honestos, legais, que você tem para fazer isso. Então, se você realmente quer mudar o mundo, quer ter riqueza, uma coisa que você busca, empreendedorismo é um caminho para isso. E só trazendo aqui, puxando para o painel, quando a gente fala de startups, e sempre que se fala de startups, é uma coisa sempre muito rápida e dinâmica, a gente vê velocidade em tudo. Mas é muito difícil hoje ser uma startup. É muito... O empreender como startup, se a gente for pegar as startups hoje, que realmente efetivamente dão resultado, é um processo rápido de evolução, mas é algo muito difícil de se concretizar. É um pouco dessa coisa que eu acho que tem que se baixar um pouco nesse momento. É muito legal ser uma startup, mas é muito complicado ser uma startup. Se você pegar as estatísticas de empreendedorismo, a maioria dos empreendimentos, principalmente quando a gente fala em empreendedorismo startup, gente, envolve uma incerteza muito grande nesse processo. É diferente você começar. Vou começar uma padaria. Uma padaria, apesar de ter as dificuldades tradicionais, é um modelo de negócio conhecido. Como é que funciona o modelo de negócio de uma padaria? Você chega lá de manhã, pede pão, ele vai pesar o pão, vai dar um valor, você paga e tal. Então, é um modelo de negócio conhecido. As pessoas já fazem isso diariamente, já têm o hábito de comprar pão. Então, é um modelo conhecido. Quando a gente fala de startup, muitas vezes a gente está trabalhando num ambiente de muita, muita incerteza. Então, você não sabe ainda como vai cobrar, você não sabe quem é seu cliente, você não sabe como é que você vai distribuir aquele produto, como é que você vai divulgar, porque você tem um bocado de perguntas. O Silvio falou aqui. Você tem, na verdade, uma fábrica de perguntas e poucas respostas. Você vai buscar a medida do processo. E aí, eu insisto na minha questão. Se a extrema incerteza, se você não tem como saber exatamente o que vai ser a sua startup, como é que você vai chegar lá para estabelecer o seu modelo de negócio, como é que se pode ajudar essas pessoas que estão em busca disso? Se, por definição, não tem o caminho certo para elas, como se ajuda isso? Aí, o que é que a gente tem hoje? Cerca de cinco anos para cá, houve uma revolução do ensino de empreendedorismo para as startups. Isso é um movimento que vem acontecendo mais ou menos de cinco anos para cá. Então, por que o que a gente fazia antigamente? Antigamente, a gente pegava o que dava certo. Deixa eu perguntar para eles. Levanta a mão, por favor, quem já teve alguma aula de empreendedorismo na universidade ou na escola? Caramba! Caramba, quase todo mundo aqui. Então, de cinco anos para cá, teve uma revolução nesse ensino de empreendedorismo. O que é que era feito antigamente? A gente pegava o que dava certo para grandes empresas, planejamento estratégico, plano de negócio e empurrava para as startups. Não, você tem que fazer isso. Por quê? A Shell faz. Aí, tem que fazer também. Aí, empurrava a empresa que estava nascendo, cheio de dúvida, cheio de pergunta. A ideia era copiar os grandes. Os grandes, exatamente. E agora, não. A gente está, de cinco anos para cá, um movimento que é chamado Lean Startup, Business Model Camp. Usa várias ferramentas e de vários autores. O principal líder disso, na verdade, é um empreendedor que foi investidor, conselheiro de empresas, investidor. Então, ele passou por todo esse mundo e ele viu que, na verdade, a gente estava ensinando errado às pessoas. Então, ele passou por um método muito mais de aprendizagem, um método limpo, de aprendizagem, de baixo despendo de capital, até você encontrar, de fato, um negócio vencedor e aí, sim, você escala, investe, etc. Então, ele está investindo muito mais num processo de aprendizado com o cliente do que você ficar três meses fazendo um plano de negócio ou seis meses fazendo um planejamento por uma coisa que amanhã vai dar errado, que a alta probabilidade dá errado, porque é uma alucinação coletiva. Um plano de negócio, planejamento estratégico, é uma alucinação coletiva. Então, esses novos métodos que estão sendo passados nas universidades, nos cursos, eu acho que estão muito mais aderentes à realidade de uma startup do que era ensinado há cinco anos atrás. Vamos tirar a prova real. Por favor, levanta a mão. Quem falou que teve aula de empreendedorismo, se aprendeu sobre plano de negócio? Tá. Se aprendeu sobre plano de marketing? Se aprendeu sobre o plano de desenvolvimento do produto, por exemplo? Já um pouco menor. Agora, quem aprendeu sobre desenvolvimento de cliente? Customer development, coisa assim. Olha, teve gente que teve aula disso. Quem aprendeu ou já teve contato com o Business Model Canvas? Canvas de geração de modelo de negócio. Legal. Legal. E quem achou bom esse Canvas? Quem acha que o Canvas ajudou? Serviu para alguma coisa? Isso é bem recente. É uma dessas ferramentas que você estava falando aí do movimento Lean. Felipe, faz poucos meses agora que você assumiu o Startup Brasil, mas já tem mais de ano que você tem o Startup Farm, que é um programa que já... Quantos empreendedores já passaram pelo Startup Farm? 305. 305 empreendedores. Quando eles chegam no Farm, geralmente eles têm só uma ideia do que querem fazer ou nem têm uma ideia do que querem fazer ou já estão fazendo alguma coisa? Bom, na verdade, a gente tem eventos diferentes dentro do Farm para momentos diferentes de empreendedores. Esses 305 que participam do programa de 30 dias que a gente faz, que é bem mais intenso, normalmente já chegam com um projeto estruturado, às vezes já tem um protótipo funcionando e tudo mais. E a gente já atendeu um número muito maior, provavelmente mais outros 600, em momentos anteriores que eles chegam talvez mais ou menos como vocês. Aliás, vou seguir a onda do Diego para fazer uma pesquisa. Quem hoje já tem um negócio de vocês? Tá bom. E de vocês que tem, quem hoje vive do negócio que tem? Paga a conta com esse negócio. Legal. Então, a maioria de vocês querem ter, alguns já tem e bem poucos dos que tem, o negócio já está rodando. Então, é mais ou menos como o pessoal aqui, a gente também fala com muita gente que está nessa fase de... Quem ainda não tem o negócio já tem a ideia, já sabe mais ou menos para onde seguir. Ou seja, muitos também estão até buscando. Quero empreender, mas ainda não sei exatamente aonde ou como. Eu acho muito legal esse movimento também, pegando o gancho do Márcio e do Heran. Acho complicado pensar que startup é só um jeito de ficar milionário. Eu concordo que empreendedorismo é um grande caminho que permite a mobilidade social. Mas eu acho que se o objetivo, primeiro, de vocês é ficar milionário, assim, tomem bastante cuidado com a maneira de fazer isso. Acho que até tem jeitos mais fáceis de ficar milionário, do tipo, vai estudar sobre a bolsa. Assim, porque empreendedorismo é uma opção e é um estilo de vida também. Então, é um estilo de vida que também não é fácil. A vida do empreendedor é cheia de altos e baixos. Um dia você acha que vai dominar o mundo, no outro dia você está à beira de quebrar. Isso acontece com bastante frequência. São muitas as barreiras que a gente tem pela frente para enfrentar. São muitas as incertezas. Você não tem hora, você não tem final de semana. É uma super responsabilidade. Tem gente que fala, poxa, eu vou empreender para não ter chefe. Acho que o empreendedor, ele tem vários chefes, né? Seu sócio é seu chefe, seu cliente é seu chefe. Mas, por outro lado, eu sou completamente apaixonado por esse estilo e pelo que o empreendedorismo significa. Como você passa a ser o líder da tua vida, fazer aquilo que você acredita, ter autonomia e poder gerar impacto para as pessoas. E é claro que, à medida que você encontra um modelo de negócio que funciona e que escala, você também pode ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que, para mim, o dinheiro é meio, ele não é fim. Então, é preciso tomar cuidado com o que é que a gente vende como empreendedorismo para a gente também não criar uma ilusão de quem viu o filme do Facebook e acha que vai ser o próximo Zuckerberg e ficar milionário. Eu ia tocar nesse ponto porque ficou, de certa forma, um pouco... Está na moda, está no imaginário as pessoas quererem ser o herói nerd que deixa todo mundo feliz e o bolso cheio. E é um pouco inspirado, muito, sim, no Vale do Silício, que é uma região, lá nos Estados Unidos, que serve de... É o lugar onde fazem mais startups, onde mais startups dão certo e onde as startups também dão mais certo. Agora, o Business Model Canvas é uma coisa que está no mundo, pessoas do mundo todo usam. Eu queria ouvir a opinião do Léo, porque... Diga onde você morou e como é o empreendedorismo, inovação, tecnologia, investimentos lá. Ok. Bom dia, pessoal. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Então, eu estive morando em Pequim, na China, durante quase dois anos. E lá eu tive a oportunidade de me engajar com o ecossistema local de startups. O ponto interessante é que hoje, Pequim, ela concentra o maior número de startups do mundo. É meio óbvio isso, porque a gente está falando de China, né? Mas os números que eles apresentam lá são números impressionantes. Então, em Pequim, é como se você pegasse o Vale do Silício, se você pegasse Nova York, Londres, juntos, não dá a quantidade de startups que existem somente em Pequim. Então, lembrando que outro polo que existe na China seria Xangai. Então, juntando Xangai e Pequim, você tem aí um ambiente gigantesco de empreendedorismo. Então, voltando aqui, é sempre inevitável a comparação, né? Do que acontece lá, na Ásia, do que acontece na Europa e do que acontece aqui no Brasil. Eu tenho uma característica no chinês que é extremamente interessante. É que ele está focado muito mais em ganhar dinheiro. E aí, entra até a discussão da questão dos copycats, né? Por que eles copiam tanto? Então, é interessante entender que na cultura chinesa, ele aprendeu desde pequenininho que ele tinha que copiar. ele passa da infância para a juventude, ele entra na universidade, ele termina a universidade, e ele, nessa trajetória inteira, ele não pode nem sequer contestar o professor na sala de aula. Então, o sistema de ensino lá é de cima para baixo. Então, para eles, até porque a ideia de propriedade intelectual, ou seja, de um indivíduo ser dono de algo que é do coletivo, é meio estranha para os caras. Então, por que eles vão criar algo disruptivo se já tem algo que funciona? Se já tem o Facebook, tem o Facebook funcionando no mundo inteiro, e os caras tem o Rain Rain. Tem o Google funcionando, os caras tem o Baidu, que hoje é gigantesco. Então, nesse contexto de empreendedorismo, o chinês está muito mais focado no que ele vai ganhar hoje, agora. que é um pouco diferente do que eu vejo aqui no Brasil, principalmente do brasileiro. Eu trabalhei muito com médias e grandes empresas negociando com fábricas chinesas, e fica muito clara a diferença cultural. O brasileiro está sempre postergando fechar negócio, e o chinês quer fechar negócio agora. Então, nessa realidade de startups, tem um pouco disso também. Eu tenho a minha ideia hoje, espero um ano. Na verdade, eu falo para todo mundo da minha ideia, eu participo de meetups, mas eu não executo. E aí? Que valor que você está agregando? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria levantar aqui até para a discussão. E o segundo ponto que eu acho que é interessante... Você diria que essa questão de chinês querer fechar negócio logo, e não poder contestar e copiar mesmo, coloque ele em uma posição de empreendedor por necessidade e não por opção? Pois é. Ou é uma opção, só que é uma opção... São um ponto... ...copiar e imediatista... Você acha que é diferente isso? O que você acha? Eu acho que é oportunidade. É uma coisa da cultura. Eu acho que é uma coisa cultural. O chinês visa... Essa coisa de fechar agora é aproveitar oportunidades. Aproveite oportunidades. Fazendo só um porém aqui, o Sebrae está com uma... A nossa ação aqui, ela trabalha com a coisa das artes marciais. E divide os momentos dos empreendedores em momentos de artes marciais. Então, tem o gafanhoto, que é o curioso, que está vindo pegar informação. Tem o águia, que é o cara que já está na ideia. Tem o tigre e o dragão, que são pessoas que têm empresa. E a gente está fazendo um atendimento diferenciado ali. Mas, nesse tema, a gente trouxe biscoitos da sorte aqui, com frases de empreendedorismo. E algumas, muitas delas, são frases chinesas. E que falam um pouco disso. Aproveite o momento. E aproveitar o momento é... Não espere o momento certo. Esse é o momento. O momento é esse. Você faz o momento ser certo. Para mim, é uma novidade saber que tem tanta, 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 tanta startup lá. Só em Pequim. Ainda mais juntando em Xangai. Quer dizer que... E ainda são as frases chinesas que inspiram essa coisa do empreender por oportunidade. Quer dizer que são os chineses, então, que têm uma fortíssima veia empreendedora. A gente deveria olhar mais para a China, os orientais como um todo. Não, e assim, nesse quase dois anos que eu passei lá, eu vi startups de vários lugares do mundo, inclusive da América do Sul. Mas eu não vi uma startup brasileira integrando, pelo menos em contato com a Ásia. Você na Ásia é o maior mercado mundial para praticamente tudo. Se você consegue ter uma startup lá que venda qualquer coisa na China, cara, é impressionante o volume que você vai ter. Então, a China ainda é um mundo muito desconhecido para a gente. Não é para os americanos, não é para os franceses, não é para os ingleses. Mas para a gente ainda é. E fazer negócio com eles não é tão simples, mas também não é complicado. E aí eu chamo a atenção para um outro ponto, que é meio que síndrome do vira-lata que o brasileiro tem. Então, o Silvio Meira falou aqui. Por que as startups nascem aqui no Brasil para venderem para o Brasil? Porque a maioria das startups que eu conheço não tem ao menos um blog em inglês. Está tudo em português, tudo focado no mercado nacional. Quando a gente tem um mercado mundial dizendo assim, eu quero fazer negócio com o Brasil. A quantidade de vezes que eu escutei isso, poxa, o Brasil me leva lá, eu quero fazer negócio com o Brasil. E a gente não faz negócio com eles. Mas vem cá, não é o mesmo caso dos chineses? Por exemplo, quantos de vocês aqui usam um monte de aplicativos chineses todo dia? A gente não conhece também muitas startups chinesas. Por que a gente não conhece? Se eles têm tantas, por que você acha? Eles também estão voltados para o mercado interno? Na verdade, é o seguinte. A China está começando agora esse processo de expansão com tecnologia. É relativamente novo. Imagina que há 20 anos atrás, a China era praticamente uma fazenda gigantesca. Todo o processo de produção chinês é a partir da década de 80. Então, hoje você vai em uma cidade como Pequim, uma cidade impressionante. E as empresas agora estão começando a acordar para o mercado mundial, mas elas não consideram o Brasil como o mercado alvo no primeiro momento. Consideram principalmente os Estados Unidos. Estavam considerando a Europa até recentemente. Isso está mudando um pouco por causa da crise europeia. Mas, definitivamente, se você pergunta para o chinês... Até porque, imagina que dentro de uma universidade como a Pequim University, você vai ter a Harvard trabalhando com os caras. Você vai ter muito convênio americano dentro da China. Então, a tendência é que esse cara vai vender o produto lá, nos Estados Unidos, vai vender na Austrália, vai vender, enfim, nesses países. Mas, já já, o Baidu, até onde eu soube, eles já estão com escritório aqui no Brasil. Que, aliás, me parece que é o primeiro escritório fora da China. Muito legal. O que eu estava pensando é... Temos que achar um mito aí nessa história para validar ou para ver se é exagero. A questão é... Qual você acha que é a questão? Quando o Felipe falou sobre essa dificuldade de ganhar dinheiro e falou isso, eu vi há pouco tempo atrás, não vou me recordar o nome agora, mas na revista Wired, ele falando que era mais fácil, existem métodos mais fáceis de você ganhar dinheiro que se não startups. E um dos métodos era ganhar na loteria. Eu acho que isso mostra um pouco do que o Felipe está falando. Da dificuldade e da coisa diária que você tem que fazer para acrescentar. Acho que esse é um dos mitos que o Felipe trouxe, que eu acho que é importante que a gente... É, na verdade, existem pesquisas, acontece mais nos Estados Unidos, porque lá eles pesquisam tudo, que eles mostram que a maioria das pessoas que empreendem, eles ganhariam mais dinheiro trabalhando para terceiros do que empreendendo. Ou seja, ele como funcionário ganharia mais dinheiro que trabalhando naquela empresa. Poucas empresas têm uma performance alta, boa, que remunera o empreendedor mais do que ele estivesse trabalhando com ele. Mas outra coisa que as pesquisas mostram também, ou seja, que o empreendedor trabalha muito mais na empresa dele do que para terceiros e não é feliz por conta disso, porque ele trabalha mais. O único ponto positivo, a gente está pegando aqui empreendedor geral, não está pegando empreendedor de alta performance, de alto impacto. No empreendedorismo geral, o único benefício que a pesquisa mostrou é que essas pessoas eram mais felizes do que as pessoas que trabalhavam para terceiros. Ou seja, no geral, na média, é mais mal remunerado, na média trabalha mais, mas na média mais feliz também. Quem aqui já se estressou fazendo o seu próprio negócio? Um mito que eu queria ver aqui. Na verdade, fala muito que empreender no Brasil não é fácil, porque tem que não sei aonde, tem que fazer o registro não sei do que e tal. Vamos dar uma passada, eu vou pedir um, acho que talvez você saiba quais são os passos que tem que fazer essas formalidades, dar uma lembrada para a galera e aí eu queria que o Léo comparasse se na China também passa por esses processos, né, burocráticos, administrativos para abrir formalmente uma empresa e queria depois, não sei, talvez o Felipe ou o Irã, se quisessem comparar com o Vale do Silício ou com os Estados Unidos como um todo, para a gente ver aí se, pô, a gente tem mais dificuldade mesmo ou é um mito? Eu vou sair um pouco da tua coisa, até para tirar um pouco desse mito, desse mito da dificuldade, porque isso é uma das coisas que o empreendedor passa por cima de uma maneira muito fácil. Empreender no Brasil é muito difícil e todo mundo sabe que é muito difícil. Aliás, tudo que se faz no Brasil tem dificuldade em vários segmentos e vários setores. Abrir uma empresa, abrir uma empresa há cinco anos atrás, abrir uma empresa hoje, teve uma evolução muito grande no Brasil. Existem estados que abrem empresas em um mês, em uma semana, hoje existe uma categoria que é do microempreendedor de dom, onde você pode abrir a empresa via internet, onde você abre o teu negócio e você já começa, já tem o CNPJ. Mas você pode fazer uma startup que é uma empresa de dom? Sim, você pode, dependendo da categoria que você trabalha, você pode começar. Eu conheço várias startups que começaram como MEIs. Eles começam sozinhos. Aliás, é uma das grandes referências. A startup começa a trabalhar com a ideia de uma pessoa e que começa a buscar e formar times. Essa coisa da validação é feita muito nesse momento. Então, o MEI é uma das soluções para isso. E existem várias acontecendo. Acho que no startup Brasil tinham muitas perguntas. Eu me lembro acompanhando as perguntas. Eu sou o MEI, eu posso participar e poderia participar com algumas restrições do MEI, que é a coisa da sociedade. Só pode ser ele mais uma pessoa contratada. Tem um valor, um faturamento anual. Mas existem hoje categorias, existe hoje formato de fazer. Em que momento tem que formalizar? É obrigado? Não, a formalização, e aí é uma outra coisa que as startups puxam para esse lado. Hoje, se você me perguntar a minha opinião para quando eu devo formalizar a minha startup, é quando ela começa realmente a ser, quando ela foi validada, quando já tem cliente, quando já tem alguma coisa. Hoje, você pode validar antes. Quando você já dá nota fiscal, você precisa da nota fiscal, você valida. Existem N formas hoje de você fazer validação. Tem o modelo Canvas, que também o Sebrae está com os agentes aqui vestidos com um kimono azul que vocês vão identificar para fazer esse auxílio na construção. Mas N formas de você validar. Eu acho que a validação para o empreendedor digital como um todo é o grande diferencial e é o grande que é democrático de você empreender. Você valida tudo. Para você montar uma padaria, trazendo o caso da padaria, a padaria para você testar, mesmo que você valide perguntando sobre sabores e tudo mais, você precisa de uma logística um pouco maior. Você precisa fazer os pães, você precisa levar, você precisa testar em alguns determinados locais. No empreendedorismo digital, isso já está muito mais fácil. Isso está tudo ali. Você consegue fazer isso de uma maneira mais dinâmica e mais fácil. Eu queria entender como é que é na China, mas abrir empresa no Brasil já foi mais complicado do que é e pode melhorar ainda. E eu acho que é um pouco do... O Sebrae trabalha com o empreendedorismo e trabalha em um quê de políticas públicas para cada vez tentar melhorar isso. O MEI foi uma das grandes conquistas que o Sebrae trabalhou efetivamente e que é uma das coisas que podem ser utilizadas nesse processo de facilitação. Deixa eu inovar aqui. Na verdade, eu tinha a expectativa de que a gente ia ter mais tempo e ia conseguir falar bastante, mas acabei de ver uma plaquinha lá e a gente também apertado. Então, ao invés de vocês responderem essa coisa de comparar se a burocracia realmente é difícil e tal, o Márcio já deu a real aqui para a gente. Meu, tem formas de começar com isso bem simples e conforme a necessidade do seu negócio vai ficando mais complexa, você vai procurando ajuda para isso que com certeza você vai encontrar. Com certeza, a sua principal dificuldade não vai ser a burocracia, vai ser os clientes, o negócio em si, o produto. Eu queria que a gente discutisse a questão mais interessante. É possível, é verdade que startup é um caminho que no Brasil também dá certo? Por exemplo, tem casos de caras como a gente aqui que tiveram uma ideia bacana, planejaram, buscaram orientação, talvez receberam alguma ajuda, talvez receberam algum investimento. É verdade que tem algumas startups brasileiras que ficaram grandes, bastante rápido. É verdade que as startups também no Brasil crescem mais rápido do que outros tipos de negócios? Lembra de algum caso? Legal. É verdade. Eu diria que a gente tem um ecossistema de startups que talvez... Bom, dez anos atrás, quando eu comecei a empreender, a gente não tinha quase nada. Cinco anos atrás, a gente já tinha fundos, empreendedores. E hoje, talvez de três anos para cá, isso tem acelerado muito a densidade desse ecossistema. Tanto é que a gente está aqui falando até de startup mania. Eu diria que a gente tem vários casos super interessantes no Brasil. E aí dá para citar, desde o Buscapé, que começou com o Romero Rodrigues, lá no mestrado, na universidade, com mais dois sócios. E ele seguiu todo o caminho, conseguiu um investidor anjo, foi para uma incubadora, cresceu. E vendeu para a Naspers por mais de 900 milhões de dólares. E hoje vale alguns bilhões. Não foi de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro. Mas igual numa carreira, né? Você não vira de estagiário até presidente de uma multinacional em dez anos, né? Ou é super raro, né? Essa história de... Essas histórias lindas, assim, cuidado com essa coisa de ler no jornal. Em um ano, ficou melhorado, está tudo lindo, tarará. Por trás de cada sucesso, você tem N histórias de fracasso. Eu não conheço nenhum empreendedor que deu certo de primeira. Nenhum. Pode falar. Isso significa que todos os caras que a gente admira por serem bons empreendedores de startups, já tinham dado errado antes. Só contribuem as questões das estatísticas, né? Inclusive, as estatísticas mostram que, na média, no segundo empreendimento, você tem mais chances de sucesso do que no primeiro. O terceiro em diante não faz diferença. Mas no segundo, faz uma grande diferença. Alguém de vocês já errou? Já teve que parar o negócio porque não deu certo? E daí? Vocês experimentaram um outro negócio ou pararam de experimentar? Olha, tem uns aqui que continuaram, foram para o próximo. E está dando mais certo do que o outro? Mais ou menos, está indo? Significa que o jogo não acabou ainda, né? Esse é o espírito. Esse é o espírito. Ele está se auto-enganando ou ele está sendo... É isso que tem que fazer? Bom, não conheço o caso dele. Pode ser uma coisa ou outra. Tem que tomar... A gente tem que tomar cuidado também para não fazer a apologia à falha, né? Não é que, gente, dar errado é legal, vamos dar errado e tudo bem. Mas tem uma questão de cultura também, né? A falha no Brasil, culturalmente, ela é muito ruim e a gente é penalizado, inclusive pela legislação. Fechar uma empresa é muito mais difícil do que abrir, muito mais trabalhoso. E isso é um problema, porque você acaba tendo até coleção de CNPJ. Reforma o CNPJ, faz outra coisa, porque fechar, às vezes, é complicado. Mas falhar faz parte do processo e a maioria dos empreendedores bem-sucedidos já falharam uma ou duas vezes. E isso te traz experiência, aprendizado e melhora as suas capacidades para acertar mais e melhor das próximas vezes. O que a gente tenta fazer, e eu acho que tem a ver com o movimento do Lean Startup, é se falhar, fale rápido ou fale melhor, né? Então, ao invés de gastar um monte de tempo e de dinheiro durante meses, construindo um produto, fazendo um plano de negócio, sem nem ir lá conversar com o cliente, validar uma série de coisas, faz isso mais rápido, inverte a lógica, valida primeiro, faz em ciclos curtos, porque aí você aprende mais rápido, falha mais rápido, e aí você tem mais tempo e mais dinheiro para corrigir o caminho e aumentar a sua chance de acertar. Então, acho que é por aí a história. Infelizmente, eu vi uma outra plaquinha que pede, por favor, que a gente conclua a nossa discussão. Vocês vão continuar pelo evento? Sim? E vocês estão à disposição de quem quiser fazer pergunta depois? Quer falar o tchau? Eu vou estar direto aqui no evento, a gente está com o espaço do Sebrae, aproveitem aquele espaço, experimentem, tem muita gente ali para ajudar vocês, eu vou estar ali na maioria das vezes e procurem, realmente experimentem esse espaço. Tem pergunta? A gente tem um minuto para fazer uma pergunta do público? Ah, tá. Tem meia hora ainda. Hã? Ah, porque antes mostraram uma plaquinha de 10 minutos. Não? Ah, então agora é meia hora de perguntas? Ah, agora que vai ficar bom. Tem meia hora ainda. Agora vai ficar bom, então. Ô, Diego, então pode falar de abrir empresa na China, então, um pouquinho? Alguém ia fazer essa pergunta que ele falou? Tá, então passa para ela fazer essa pergunta ali, o microfone, por favor. Quem é que está passando? Vem aqui, por favor. Não, vem aqui. Tá, como é a abertura? Então, abrir empresa na China tem que ter em mente, Como é a abertura de empresas na China, coloque? Ah, legal. Você quer abrir uma empresa lá, na China? Opa, um bom negócio, ótimo negócio. Então, quando fala de China, tem que ter em mente que a gente está falando de uma região muito complexa. São cinco regiões especiais. Abrir na República Popular da China, que é a região onde está Beijing, onde está Shanghai, é extremamente complexo. Talvez aqui no Brasil seja bem mais fácil abrir empresa. Mas o caminho de entrar na China não é diretamente pela República Popular. É por uma região especial, que é Hong Kong, que é uma região financeira, é a porta de entrada da Ásia. Então, em Hong Kong, a coisa funciona bem diferente. É rápido, é prático, é simples. E com a diferença, você já tem uma empresa, num formato em que você pode, no futuro, já ter um IPO. É uma empresa que você tem as ações de founder, você tem as ações, você tem o employee pool, já formado na constituição dela, talvez muito semelhante com o que acontece nos Estados Unidos. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar a abertura de uma empresa em Hong Kong, e realmente eu fiquei impressionado de como é simples o processo. Trazendo para a realidade do Brasil, eu acho que, como o Felipe falou, o problema não é só abrir a empresa. Abrir a empresa é simples. O problema todo é executar o dia a dia aqui no Brasil, que é muito complicado ainda. principalmente para o investimento. O que isso faz com que investidores internacionais tenham bastante cautela de entrar no Brasil. Então, é um problema, eu não sou especialista na área tributária, mas eu vejo que isso é nessa área de investimento. Mas eu vejo que o que a gente escuta lá fora, de VCs e de investidores, é que ainda é complexo a retirada do seu investimento quando você faz aqui no Brasil. Mas, de maneira geral, se você quiser abrir, vá para o Hong Kong, monta a empresa em Hong Kong, e aí você pode atuar na China inteira. Alguém quer fazer outra pergunta? Sobre outra coisa? Aqui, olha. A minha pergunta é referente à China mesmo. Você atuou bastante tempo no Brasil, depois me ingrou para lá. Qual as experiências que você tem que compartilhar com a gente em relação aos jovens empreendedores chineses e aos jovens empreendedores brasileiros? Prazer, meu nome é o Anderson. Beleza, o Anderson. Boa pergunta. Primeiro, os jovens empreendedores brasileiros são bem mais legais, viu? São bem mais legais. Então, eu visitei algumas startups na China e pude observar que os caras não têm muito dessa questão de inovação. Você entra na empresa lá, aparece muito o escritório de contabilidade, tudo muito certinho. Eles são muito certinhos nisso daí. Então, o chinês, ele já... Imagina que os pais só têm um filho. Então, aquele filho, ele vai ter que ser o futuro daquela família. Então, os pais investem tudo naquela criança. Ela vai para a escola de manhã, à tarde ela vai estudar num professor particular, à noite ela vai fazer piano, vai fazer inglês, ela chega em casa nove horas da noite, todo dia de manhã cedo. O chinês não tem vida noturna como a gente tem, tá? Os chineses dormem cedo. Então, eles vão no outro dia de manhã, acordam de novo nessa rotina o tempo inteiro. Então, quando chega com 20, 22 anos, ele é muito verde ainda, para quase tudo. Então, assim, ele está aprendendo. E eles não têm um contato ainda. Está começando agora essa abertura com outros países. Então, para ele, tudo é novidade. Então, esses empreendedores... Foi engraçado que eu tive a oportunidade... Eu tinha um amigo chinês dentro de uma startup em Beijing com um app para turistas estrangeiros. Então, era uma equipe de chineses fazendo um app em inglês para atender os estrangeiros que chegavam na cidade. Então, eles tinham lá 20 pessoas trabalhando nessa empresa, mas não tinham um estrangeiro. Ou seja, eles não conseguiam pensar como estrangeiro. Eles estavam fazendo um software para alguém que eles não conhecem. Mas eles fazem. Você usou esse aplicativo? Não tinha terminado ainda. Estava em fase de teste. Mas a empresa, por exemplo, já vendia para Orange na Europa. Já tinha um aplicativo funcionando lá. Também tem esse ponto, tá, gente? O chinês, ele começa a fazer um produto, ele vai até o final. Ele vai entregar, ele vai colocar no mercado de toda maneira. Isso é bem impressionante. Uma outra pergunta. Eu gostaria que os demais fizessem uma comparação com os norte-americanos, os jovens. Ele falou dos chineses e os norte-americanos. Por favor. Eu acho que, da mesma forma como na China tem cinco regiões diferentes, se você olhar para o Brasil, não dá para generalizar. Se o jovem pernambucano é igual ao jovem goiano, que é igual ao jovem paranaense, você vai dizer, pô, não dá para... As cidades são diferentes, etc. Eu acho que nos Estados Unidos também. Você vê algumas diferenças, por exemplo, entre toda a costa leste e costa oeste, sabe? Tipo, Vale do Silício está num lado do país, Nova York está em extremamente outro. Boston está mais lá, em outro canto tem várias regiões. Mas você quer dizer algumas características de... Dá para comparar. Dá para comparar. Eu não tenho uma super experiência nos Estados Unidos, mas eu já tive várias vivências. Já passei alguns meses também no Vale do Silício, vendo muitos empreendedores americanos jovens de startups lá. Eu diria que a principal diferença tem a ver com o ambiente de lá. Então, enquanto aqui a gente está remando contra a maré, né? Lá, se você não fizer nada, a maré já te leva, sabe? Porque o ambiente, ele é muito propício. Você tem uma miríade de... Só para dar alguns dados para vocês, por exemplo, investidores anjo, que é aquele investidor, normalmente a pessoa física, que tem algum dinheiro, que aposta na ideia, lá no comecinho. São 600 mil nos Estados Unidos e menos de 4 mil no Brasil, sendo que desses 4 mil, muitos não estão ativos. Então, é tão grande a diferença que é difícil até de comentar. E aí, no Vale do Silício, tudo isso se concentra. E aí, você tem uma série de... É um ecossistema que está muito forte, um cluster. Então, você tem advogados, especialistas só nisso, mais de 300 fundos de investimento, milhares de investidores anjos. Você tem algumas centenas de incubadoras, algumas dezenas de aceleradoras de negócio. E todo mundo que está lá já fez uma, duas, três vezes, já está indo aqui em startup. Tem um amigo que trabalha no Google e o outro que trabalha no Facebook. Então, isso cria um ambiente de facilidade. Eu acho que muitos dos jovens americanos, se viessem aqui, não iam sobreviver. Se for para soquinho, quero. Então, eu vejo que o brasileiro tem muito mais jogo de cintura do que o americano. Para ele, parece que as... E eu vejo muitos americanos vindo para cá e subestimando a dificuldade que é empreender no Brasil. Porque aqui é muito mais difícil. Tem essa sensação de que empreender é fácil e porque lá é mais fácil mesmo, mas isso não é verdade em si. Agora, se você olhar por que lá é mais fácil do que aqui, não é porque lá tem incubadora e aqui não tem, não. Aqui tem Anjo, aqui tem Venture Capital, aqui tem incubadora, tem aceleradora, tem Sebrae, tem Startup Weekend, tem o Lean Canvas, que o Steve Blank vai usar na aula em Stanford, em Varso de Tristos. A gente vai usar aqui também, no interior, de onde for. Tem tudo. Pode ser que tenha menos e pode ser que a gente está fazendo isso, esse tipo de negócio inovador com tecnologia, há menos tempo do que eles. Mas, quando a internet foi tornada comercial no mundo, foi aqui também, ao mesmo tempo. Foi em 93, 94 ali. E, desses anos, que brasileiros também estão fazendo inovação na internet. E, tá bom, antes da internet, já tinha startup? Sim. Tinha gente que fazia chip, roteador, não sei o quê. Software que não estava na internet, coisas para computador, antes da internet. Inclusive, no Brasil, o Cássio Espina, que é um dos caras, ele foi o fundador da Anjos do Brasil, ele era empreendedor de hardware e de software, nos anos 80 já, no Brasil. E tem outros casos. A gente não está agora entrando nessa. Então, eu queria lembrar que, assim, a grande diferença, talvez, seja assim, que os Estados Unidos, Estados Unidos da América, foi uma união de pessoas que se mudaram para os Estados Unidos para criar o país em que eles queriam viver. Eles foram para lá com a coisa da livre iniciativa e da liberdade para todos. América, the land of opportunity, sabe? É a terra da oportunidade. E talvez diferente do Brasil, que teve um pouquinho mais da cabeça da colonização, né? Eles são criados desde cedo. Eles são o país líder do mundo. Todo mundo nasce sabendo. Você nasceu no país que manda nos outros, de uma certa forma. Pode ser que isso tenha uma certa tônica meio militar, vamos dizer assim, um país que manda nos outros, mas onde você acha que o marketing foi inventado? A administração científica tem um pouco, talvez, de influência, sim, da Inglaterra e da França, mas mercado de massa, não sei o quê, não sei o quê, tudo ganha um outro nível. Quando chegam nos Estados Unidos, eles são muito apurados nesse sentido e eles nascem como um exército de administradores. Tudo é tabela, tudo é número, mede tudo, gerencia tudo. E aqui a gente não é um exército de administradores, exatamente. A gente não é conhecido como o país que manda super bem no Excel, ou no marketing. Não, a gente é conhecido como um país amigável, que recebe bem, que tem o mito da criatividade, mas a gente também copia muito o que eles fazem. Como? Se eles não são considerados criativos, por que a gente imita eles, então? Mas, Diego, por outro lado, agora, principalmente com a crise na Europa, a quantidade de empreendedores lá, querendo vir para o Brasil, querendo trabalhar com o Brasil, é impressionante. E a visão que eles têm do Brasil está mudando, está mudando bastante. Então, eles querem vir, eles querem empreender, eles querem entrar e falta a gente acolher, ter esse trabalho conjunto. O brasileiro, como eu falei no começo, ele tem muito essa questão do complexo de vira-lata. Ele acha que... Eu sou de João Pessoa, então, a gente vê muito no cenário local, eu quero vir para Recife, eu quero vir para São Paulo. Eu tive um caso interessante que foi dando uma palestra, um workshop sobre Lean Startup para um pessoal da área de tecnologia, eram empresas de software, fábrica de software de Natal. E, no final, eles meio que não gostaram muito porque acharam que era fantasioso toda essa história de investimento, toda essa história de ir para fora do Brasil, sendo que eu tinha acabado de chegar de uma experiência com a OverMediaCast, que foi investida pela Telefônica, está no Aira, estava exatamente dando esse primeiro passo de internacionalização na Europa, eu pude acompanhar esse processo junto com eles e pude ver o quão real isso é. Então, você fica assim, poxa, cadê o sonho? Aí eu vou dizer, cadê o mito? Talvez a gente esteja precisando de mais mitos, de mais pessoas sonhadoras, mais pessoas que abram caminho. Então, assim, eu pude acompanhar empresas grandes brasileiras, nível nacional, enquanto eu estava na China, na Canton Fair, que é a maior feira multissetorial do mundo, um milhão de metros quadrados, e pude ver como o empreendedor brasileiro está mal preparado ainda para o mercado internacional. Então, ele não fala inglês, ele não negocia ainda tão bem. Então, assim, só que a quantidade agora está aumentando, cada edição você tem que ver mais brasileiros viajando. Então, existe essa busca. E fazendo um contraponto a essa empresa de Natal, que, bom, esses empresários, isso acontece também em João Pessoa, isso acontece talvez no sul do Brasil, no norte. Tem uma empresa em João Pessoa, que é a Fuse, que esses caras fizeram recentemente um app para o pessoal do HubSpot, que é uma das maiores empresas hoje de embaldo marketing no mundo. Então, assim, esses caras estão pensando lá, eles estão sonhando. Então, eles estão pensando lá fora, estão aqui, estão em João Pessoa, porque gostam de viver aqui, querem empreender aqui, mas o que eles conseguem atingir é o mundo. Eu acho que essa deve ser a tendência, né? Estar aqui no Brasil com os pés no chão, os pés no chão, mas a cabeça tem que estar no planeta. Tem duas coisas legais nesse processo. A primeira, a pergunta que tu fez para o Felipe no início sobre empresas brasileiras que fazem sucesso lá fora, eu acho que ainda é complicado de se responder e colocar no dedo. Mas se você mudasse isso, botasse assim, Felipe, o número de empreendedores brasileiros que participaram de grandes empresas lá fora e que fizeram sucesso, você se assusta a cada dia. Então, esse mito também, que aqui não pode, tem muita gente, muitos bons empreendedores. O Instagram, né? O Instagram, né? O Facebook, o Instagram e vários outros aí, cada dia aparece uma novidade. É, eu acho, e acho mesmo que o nosso empreendedor aqui, ele é mais preparado do que o empreendedor médio de lá. Sim. No jogo de cintura, na capacidade de fazer, a gente não deixa dever absolutamente nada para eles, muito antes, pelo contrário. A diferença que existe, eu acho, e grande, está na história. Se eles têm há 50 anos fazendo isso, e já, por gerações, e aí, criou-se um cluster, e existe um nível de colaboração muito grande para que aquele cluster continue. E acho que aqui a gente está começando, a gente precisa construir os nossos exemplos e construir o nosso ecossistema e, a partir daí, crescer e começar a inovar mais. Mas é um processo. Eu acho que a gente está muito melhor do que estávamos há poucos anos e eu sou bastante otimista para o que vem por aí. E essa coisa só vai mudar com essa organização. A gente precisa de massa crítica no Brasil. A gente precisa, sim, entender como é que acontece na China, sim, entender como é que acontece nos Estados Unidos. Mas a gente precisa fazer acontecer no Brasil. e programas como o Setup Brasil, a atuação do Sebrae, a atuação da Endeavor, a atuação da Apex, outros players entrando, o Porto Digital aqui em Recife, eles estão aqui para isso. Essa coisa de desenvolvimento do ecossistema, que a gente fala demais, parece uma coisa meio long, distante demais, mas é o que a gente busca fazer, sim. A gente precisa aumentar o número de investidores anjos, precisa aumentar o número de trazer fundos de investimento para cá, precisa aumentar o número de aceleradores, ou seja, a gente precisa potencializar isso no Brasil. Lembrando que também, mesmo se o empreendedor for extremamente bem preparado, ele tiver toda a ajuda do mundo, de todos esses tipos de players, organizações ajudando, ainda assim, pode ser que o negócio não dê certo. Então, a única forma de você, talvez, mudar a cultura de negócios do país é mais negócios inovadores darem certo. E talvez a gente tenha um pouco a coisa do santo de casa não faz milagre, às vezes, né? A gente tem que superar isso também, né? Uma das coisas ainda, eu acho que isso complementa só um pouquinho a questão dos Estados Unidos, por exemplo, se eu olhar o Vale do Silício, por exemplo, que é onde tem... É o lugar mítico lá. O que mais tem lá é estrangeiro, o que menos tem é americano. Então, é um lugar onde todos caras da Índia, da China, do Brasil, da Espanha, de Portugal, da Suíça, que tinham uma gana, uma coragem, foram para lá para se reunir, para se qualificar e para empreender juntos, né? Então, você tem que procurar energias parecidas com a sua, sabe? Você não pode ficar só com quem vai te dizer não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso você já sabe que não vai dar certo. a maior probabilidade é que vai dar errado, sabe? Você não pode ficar surpreso quando alguma coisa não der errado. Vai dar problema, sim, na tecnologia, vai dar problema no comercial, sim, vai dar problema com equipe, sim, vai dar problema com tudo, com entrega totalmente, com meio de pagamento, claro que vai dar. Tudo vai dar problema com você mesmo, com a sua saúde, com a sua visão, com o plano, tudo vai dar errado. Saiba disso. a questão é você ter que achar pessoas que estão junto nessa coisa de vamos fugir do dar errado, vamos ganhar do dar errado, não é que isso? Então, para onde a gente vai agora com a conversa? Ficou claro, tem alguém que quer fazer alguma pergunta quanto a isso? Coisas de investimento anjo, todo mundo sabe a diferença entre investimento anjo e venture capital? Investimento anjo é quando uma pessoa, uma pessoa física, tipo eu, ou o Márcio, ou o Felipe, vai lá, se torna sócio da sua empresa, da sua startup. A gente vai dizer, vou te dar dinheiro sim, porque é como eu consigo ajudar a tua empresa, além dos meus contatos, da minha ajuda e tal. Venture capital é quando uma empresa faz isso, então não é uma pessoa que virou sócia da tua startup, é uma empresa que gere, administra investimentos, correto? E provavelmente cada estágio da sua startup vai requerer um tipo de financiamento diferente do outro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o... só em... Quer fazer já a pergunta? Então faz. Ah, ia dizer que uma coisa que ficou subjacente aí também na história é a questão do risco. Se você olhar, a gente não falou dos alemães, por exemplo. Os alemães são extremamente pragmáticos e eles, na verdade, são uma economia super sólida que não balançou com toda essa crise do euro e toda a crise que envolveu todo o mercado financeiro global. E eles fazem startup também muito bem, são muito bons em executar, talvez também pequem um pouco na coisa da inovação e tal, mas enfim, todo mundo quer que você seja extremamente criativo no seu negócio. Porra, ou se não fosse já extremamente difícil você conseguir fazer alguma coisa. Mas enfim, enquanto lá eles só fazem na Alemanha coisas pautadas totalmente na segurança, na previsibilidade, eles não têm tolerância a risco. Tem 0,0001% de risco, então não é comigo. Já nos Estados Unidos, eu acho que eles têm até um apetite por risco. Eles sabem que vai dar errado e eles pulam de cabeça. Falaram, oba, vai dar. Isso é verdade que é diferente, correto? Assim, os caras investem mais e aqui tem um pouco às vezes a gente vê as pessoas reclamarem mas os investidores no Brasil estão investindo em coisas que talvez não sejam as mais inovadoras. Então, por que eles se chamam de capital de risco se não tem tanto risco assim? Eu queria saber se o risco está atrelado ao quanto parece que a ideia é inovadora, o risco está atrelado à tecnologia em si, o risco está atrelado ao mercado. na opinião de vocês? Vamos escudir essa coisa aí do risco, porque se trata um pouco disso também. Diego, isso tem a ver com duas coisas fundamentais. Uma é a quantidade de dinheiro e a maturidade do próprio mercado. E tem, bom, muito mais coisas, a própria economia, os juros, enfim, tem um monte de explicação, mas uma questão tem a ver nas economias ditas mais desenvolvidas, você não tem tantos setores com oportunidades como a gente tem aqui no Brasil. Então, se eu sou investidor e tenho dinheiro e eu estou lá na Europa, assim, todos os principais negócios básicos foram criados, a população, ela já tem, ela está estabilizada do ponto de vista de poder aquisitivo, você não tem uma mobilidade social tão grande. Agora, quando eu olho para um mercado emergente como o Brasil, aqui ainda tem tudo por fazer, você tem um volume muito grande de pessoas que estão saindo da classe mais pobre e indo para a classe média, saindo da classe média e indo para as classes mais altas. Você tem um monte de desafios de infraestrutura no país, de comércio. Então, tem vários setores mais tradicionais e por isso que tem um risco mais baixo com demanda por investimento. Então, acaba que o investimento para negócios de alto risco é menor e a gente tem menos quantidade. Então, basicamente, sobra pouco dinheiro para investir em alguma coisa que é muito inovadora ou que vai ser muito arriscada. E aí, basicamente, é por isso que a gente não tem Facebook saindo do Brasil. Não é por falta de capacidade de criar o Facebook, mas é por falta de capacidade de fazer o Facebook crescer aqui. Se você criar, provavelmente, você não vai conseguir dinheiro para manter e mesmo que consiga dar o primeiro passo, ele vai começar a crescer. Se você ainda não souber como é que vai ganhar dinheiro com aquilo, alguém tem que pagar a conta do servidor e aí isso fica mais difícil. Dá para fazer no mobile, porque quem paga a conta do servidor é a Apple ou o Google. E é onde eu vi muita gente no Brasil criando startups globais e crescendo muito aqui do Brasil. Tem vários casos legais. Mas, enfim, é uma discussão complexa. Eu acho que o nosso ecossistema está evoluindo. Muita coisa que a gente não tinha há poucos anos tem. A gente tem investidor anjo, a gente tem acelerador, a gente tem fundo, sim. A gente tem o Startup Brasil e aí, para fazer o meu jabá, enfim, vamos abrir já em um mês a próxima rodada de inscrições para startups do Brasil e do mundo que vão poder receber financiamento e apoio para desenvolver os seus negócios a fundo perdido, enfim, que é o programa que eu defendo. E a gente traz empresas, tivemos 37 países diferentes mandando projetos para vir para cá e fazer negócios no Brasil. Então, isso que você falou, o mundo também quer vir para o Brasil, quer fazer negócios aqui e acho que vai ser muito bom receber esses empreendedores para a gente aprender com eles também e deixar o nosso ecossistema mais competitivo. Então, acho que o meu recado, estou vendo que a gente está chegando no final aí, eu sou super otimista, nós temos muito para andar, a gente já andou muito, acho que muito do futuro está com vocês. O nosso ecossistema ainda não está maduro, está caminhando, é por isso que ele ainda não é tão amigo da inovação. Eu mesmo, no começo, ficava muito se não saem negócios inovadores do Brasil, tanto copycat, tanto a gente copiando, hoje eu entendo isso muito como uma fase que a gente está passando e é um jeito de diminuir o risco para a gente ter mais casos de sucesso, aumentar o tamanho do bolho, poder arriscar e inovar cada vez mais. Então, é legal ter isso em mente para empreender. Isso muda as condições do mercado e quando essas condições mudam, muda a relação com o risco e aí entra aquela questão, o risco é ruim? Não, mas é que tem risco que vale a pena correr e tem risco que não vale a pena correr. Então, quanto mais coisas no ecossistema, fica melhor correr riscos. Acreditem em vocês e se capacitem que cada obstáculo que vocês vencem vai ter mais um que você não sabe como lidar. Vai ter obstáculo que você só depois vai perceber, eu tinha o seu obstáculo e não sabia. Alguém quer fazer mais uma consideração final? Eu queria agradecer a participação de vocês, a participação de vocês também. Vocês foram bastante atentos e participativos e curiosos. Isso é muito interessante. Alguma colocação? Eu só queria falar, convidar a todos para conhecerem o Porto Digital. A gente tem um ambiente lá com 230 empresas. Muitas passaram por essas dificuldades. Tem gente que já atravessou esse caminho, já tem mais experiência, ajuda os outros empreendedores que estão começando do zero. Tem ambientes como incubadores de empresas também, centro de inovação. Então, quem tiver afim de empreender, olhe o Porto Digital como opção, está aqui próximo, está no Recife Antigo e é só começar. Quem tiver alguma história legal para contar sobre o seu negócio inovador, pode mandar para a gente lá no start2b.com.br. Vou fazer o Jabá também. Aproveitem o espaço do SEBRAE. Palavras finais aqui. O protagonismo desse novo empreendedorismo que está acontecendo é de vocês. A gente vê instituições sendo remodeladas e reconstruídas o governo abrindo portas para isso. E isso não acontece do nada, não. Isso acontece pelo poder das multidões, o poder das pessoas de fazerem acontecer. O protagonismo está com vocês e a gente está ali para atendê-los. Já que é para falar também, fazer o Jabá. A gente está em Natal, a gente está começando lá no ecossistema local a criar o Girimum Valley, que é uma maneira de juntar empreendedores com a universidade, com o poder municipal, para tentar desenvolver mais empreendedores. Então, hoje vai ter um evento que é o Girimum Coffee hoje à noite lá em Natal, que vai ser o primeiro de uma série que a gente pretende contribuir e ajudar com isso aí. E eu acho que essa ideia de ecossistemas é super importante. Então, a minha mensagem aqui é que quem aqui na campus tiver interesse, eu tenho certeza que aqui em Recife tem também. Vai ter agora o Startup Weekend, que é um evento bem bacana em agosto. Então, se integrem, participem, porque a startup é comunidade, tem que estar todo mundo junto e fica bem melhor. Então, para finalizar, pés no chão aqui no Brasil, mas a cabeça no mundo. Muito obrigado. Palmas para eles. Obrigado.